Olá, seja bem-vindo. No Papo Express de hoje eu vou falar sobre o fechamento de caixa. O fechamento de caixa consiste basicamente em separar e conferir todas as vendas realizadas nos caixas. Essa tarefa deve ser feita diariamente ao final do expediente para garantir a segurança dos valores e a integridade dos dados. Ao longo do dia é comum que sejam feitas sangrias para retiradas de dinheiro, bem como a emissão de relatórios como a leitura X, que demonstra o resultado das vendas até o momento. No fechamento de caixa, os relatórios de sangria são comparados aos relatórios de operadores, bem como os cupons de venda que são registrados no sistema de frente de caixa para garantir que os valores estão corretos. Quando há divergência de valores, temos o que é chamado de quebra de caixa. O processo de fechamento de caixa é importante para manter o controle dos valores de vendas separados por tipo, como por exemplo, dinheiro, cartões, cheques, entre outros, pois essas informações serão posteriormente conferidas pela tesouraria, que irá gerar informações para os demais setores da loja. E para saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br, não deixe de dar um curtir nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!